5 ANOS ATRÁS Eu ainda não decidi, mas já estou em mente do que a gente vai fazer nessa série Como vocês podem ter visto ou não Eu vou voltar 5 anos, cara 5 aninhos Então a gente vai botar 32 aqui, ó 32 Todo mundo sabe que eu boto 37 aqui na personagem Então a gente voltou 5 anos atrás Nesse RP, tá ligado? Nesse RP agora E a gente não conhece ninguém na cidade, então, mano Se a gente voltou 5 anos, a gente não conhece ninguém da cidade, correto? Então essa parada vai ficar meio louca, hein, velho Fica aí, mano A gente pode fazer o que quiser agora Que a gente não tem rabo preso com nada, tá ligado? A série anterior tinha a mecânica, né, velho A mecânica, ó, tinha a concessionária Então essa aqui não, velho Ah, esse cabelo aqui, mano Que cabelo é esse, velho? Deixa eu dar uma rotacionada aqui É, aqui eu tô com a cara mais jovelhinha, né, mano Mas, tipo, o cara liso, tá ligado? Não tá tão velho, não, mano Safe, hein Safe é que sim Lógico que a gente vai trocar o cabelo ainda Calma aí Não, eu tô mexendo errado, pô Tô mexendo a sobrancelha Cor dos olhos Tá safe assim, tá safe Ah, nariz tá normal Não vou mexer em nada aqui mais Deixa eu ver É, aqui eu não vou mexer em nada Vambora, próximo Aqui sim, mano Esse cabelo tá... Tá foda, tio Tá que cabelo, hein? Que cabelo a gente vai colocar, velho? Tem esse cabelinho meio que, né Boilembio Tem esse aqui que é mais O cara que usa Curtiu um reggae, né Eu acho que eu vou meter um dread, hein, mano Eu acho que eu vou meter um dread, velho Calma aí Eu acho que eu vou meter um dreadzão, hein, mano Ou não A gente vai voltar com um blackão, velho Black power Cinco anos atrás, mano Tem que ser o este Na real pra ficar tru-tru, velho Tem que ser esse cabelão aqui, velho Esse cabelinho aqui E a cor do cabelo Todo mundo já sabe Corzinha do cabelo Todo mundo já sabe, tiozão Aí, ó Cinco anos atrás Sem nenhuma ruga na cara Já é desse estilo aqui mesmo, mano Barbixa? Barbixa? Tem que ter barbixa, né, velho? Sobrancelha, mano Sobrancelha tem que trocar Sobrancelha que me deixa sério, tá ligado? É, com falha assim É massa, hein, velho Sobrancelhazinha cortada, tá ligado? Uma cara meio de mal Safe, safe Qualquer coisa a gente dá uma mudada depois, mano Sobrancelha cresce de novo Então tá safe Agora é barba, né, mano Modelo de barba Vamos ver se a gente fica sem barba ou com barba, velho Caralho Caralho Tem que ser essa cor aqui, mano Pra combinar Agora qual barba a gente vai pegar Eu não sei, mano Passa porca aí Vem ficar quieto com o rosto, mano Não é por nada, não, velho Acho que essa aqui tá melhor, hein, velho Deixa eu ver aqui Vem discreta, tá ligado? Só pegando de cima e embaixo Qualquer coisa a gente também troca a barba depois, velho A gente tem que ficar com a cara bem jovelina Porque a gente diminuiu a idade, né, mano Então Tem que ser como se tivesse 32 anos Tá meio acabada ainda, tá? Mas É o que dá pra fazer, mano Depois a gente dá uma mexida Demorou pra mim, já tá de boa aqui Então vambora Salvei E como vocês sabem A gente não tem grana nenhuma Porque a gente voltou, né, porra A gente voltou 5 anos atrás, então A gente não tem nada, mano Olha só Cortezinho de boa A gente vai trocar isso aqui tudo Deixa eu dar uma olhada aqui nos comandos novos Porque tudo mudou, né, mano Deixa eu apertar os tal de... Ah, tá F é... Ah, tá Os F3, F4, ó Essas paradas aqui, ó F5 F6 Tá, de boa K K é o celular Caralho, esse celular sempre vem desconfigurado, mano Quadrãozão E diminuir essa porra que eu também não sou cego, não Tá, o celular não tem muita coisa Só o básico, né Twitter Telefone Pá, provavelmente o Twitter O pessoal tem que falar tudo por aqui agora Ou não Acho que dentro do jogo também dá Porque eu só tô vendo um cara falando ali Safe Ah, menu Menu Eu acho que não tem mais, hein, guys Eu acho que a parada aqui é tudo comando agora, hein Ah, aluguel de bicicleta Hum Aluguel de bicicleta Então essa semana, cara Vai ser pra gente conhecer tudo do jogo, mano Tipo, mudou tudo, tá ligado? Mudou Então a gente tem que, né Alugar O que que a gente vai alugar? Vai alugar o que é uma BMX Ah Pô, a BMX vai demorar pra caralho, hein, mano A BMX é a mais barata que tem, né, mano Não vou gastar muita grana, não Porque eu não sei quanto que eu tenho, não, velho Vamos lá Tem que trocar roupa Primeira coisa, trocar roupa Então Já vamos marcar no mapa aqui, ó Vamos dar uma abrida aqui no mapa Que tá carregando Tá baixando tudo ainda pra mim Que eu deletei todo o cache, então, ó Ó Tem casas espalhadas aqui pra cima Eu que eu fiquei sabendo Ia ter condomínio, com casa Mas a gente não vai ter casa agora, né, mano Tá sem dinheiro Tá, a gente vai ter que conhecer isso aqui tudo Primeiro vamos trocar roupa A loja de roupa mais próxima é essa aqui, ó A HUDzinho tá assim Tá clean Tá clean Gosta assim Tipo As paradas tudo no cantinho Sem Deferir na tela NPC É Tem alguns NPC Não tem Muito NPC não, hein Mas tem Um pouquinho, mas tem Quase sumindo, mas tem Servidor tem, acho que, 50 cabeças Tá liso Por enquanto Por enquanto Porque eu tô nessa parte aqui Que não tem ninguém Vamos lá na cidade Que a gente vai sentir um pouco E sobre a série é o seguinte Eu vou Vou Olhar tudo que tem no servidor Então durante essa semana A gente vai testar tudo Essa semana Talvez dê a próxima Eu não sei E as coisas novas que tem E aí Depois disso Eu vou decidir O que eu vou fazer Já tenha em mente Já Mas a gente pode ser Qualquer coisa aqui Qualquer coisinha Qualquer coisinha Então deixa nos comentários aí Deixa nos comentários Que a gente voltou 5 anos Enfim Conhecemos ninguém aqui Ninguém na cidade Já tô vendo o carro da polícia ali De Buena Tomara que não tenta Dar enquadrado em nós já Tá de bike aqui ainda Porra Fechar aí, caralho Pronto Pronto, chegamos aqui Vamos trocar a roupa aqui Guys Vou trocar a roupinha E já volto com vocês aí Já volto Aí, caralho Agora sim A gente tá safe Agora sim Agora botamos a roupinha Correta Há muito tempo A gente usa essa roupinha Há muito tempo E tá chovendo Beleza Tá chovendo E agora Tá chovendo Deixa eu ver uma coisinha Que a gente pode estar fazendo hoje Vamos testar a primeira coisinha Hoje O que a gente vai fazer Ainda nada de legal Calma Sei que vocês estão assim Porra Vai pro ilegal Sua fila de uma Tá ligado A gente vai Calma Calma Vamos testar tudo antes É melhor né Testar tudo antes Central de assassinos Olha isso aqui Mano Central de assassinos Central de assassinos Central de caminhoneiro Beleza Central do correio De carteira Central de caçadores Então dá pra caçar também Ah tem no canto esquerdo ali ó Falando sobre cada um Mesmo que seja Para consumo próprio Ou para venda Caçar gera grandes desafios E muita aventura Se você está disposto A se arriscar Vai em frente Então tem tudo ali no cantinho Central de caminhoneiro Se você é um amante do reboque Pá Central de assassino Já vou Já vou te dizendo Que este não é um trabalho Para qualquer um Se você gosta de sentir O gosto do sangue Em seus lábios Eu tenho um trabalho Certo pra você Hum Então aqui Deve ser um emprego Ilegal mano Esse central ali De boa Central contrabandista Também Deve ser coisa legal Lógico né Central de drogas Hum É rapaz Central de leiteiros Tom é pra leite Se você quiser pegar leite Lenhadores Central de lixeiro Central de motorista Central de pesca Também tem Olha tem pesca Essa pesca deve ser boa Central de vaqueiros Concessionária Delegacia Escritório É cara A gente vai ter que ir na central De algum aqui Então vamos pegar logo do primeiro Qual foi o primeiro Não não Primeiro não Onde segundo A segunda é caminhoneiro É caminhoneiro Todo mundo já sabe Como é que é Carteiro também Bora aqui De buenas Tá chovendo E tá escuro Parou caramba Deixa eu trancar aqui Minha bicicleta Pra ninguém pegar Putz O funcionamento dos bancos É das 7 às 18 Aí tá de tiração De 7 às 18 Não tem como nem ver Quanto dinheiro que eu tenho No banco Bom Já como é que não tem A gente vai meter É o louco mesmo Parou a chuva Chuva parou Alguém deixou o carro Abandonado ali Já podia ter pego ele Beleza Aí não tá funcionando Ah Vá pra porra Não tá funcionando Tio Por que não tá funcionando A gente vai meter O louco já Logo tomou de mesmo Já vamos meter O louco já Já vamos dar uma Checada Naqueles lá Aqui ó A gente vai dar uma Checada Nessa central de assassinos Aqui O que que tem lá Já que aqui não tem Parece que é um destino Já falando Não vai pra lá não Vai direto pro outro Demorou Então vambora lá Dá uma olhada Cheguei aqui Cheguei Olha onde a gente chegou Central de assassino Aqui tio Vamos dar uma olhadinha O que que tem por aqui Opa Ninguém me viu não Ninguém me viu não Vamos ver o que que tem Nessa central aqui Tem isso aqui O que que é isso Não Aqui é pra te retirar Órgão Oxe Tem negócio de órgão Aqui mano O que que é isso aqui De órgão mano Acho que a gente tem que matar Tá ligado As pessoas Ou sei lá E tirar o órgão dela E trazer pra cá Tá ligado Aí a gente pega E traz pra cá Órgão Aí cada órgão É 135 Conto mano Você não possui órgão Na sua mochila É isso mesmo Órgão A gente pega A gente pega os órgãos Da pessoa Ou sei lá De alguma coisa E traz pra cá Nossa senhora E eu peguei o trampo Que loucura Calma aí Tem que tirar essa porra Vamos testar os outros Ali é pra pegar o trampo Vamos lá na central De contrabandista A gente tem que ver os três Pra eu saber O que que a gente pode começar Aquele ali é mais difícil Porque eu não tenho carro ainda Então tem que ter um carro Tem que ser algo Que a gente consegue fazer Sem ter carro Eita Tem uma Tem uma Ixi Tem favela aqui mano Essa favela aqui Eu não conheço não Que favela é essa Ah É o condomínio de favela mano Aqui dá pra comprar casa Se liga Olha Vamos ver quanto que tá a casa aqui mano Calma aí Se eu quiser comprar Eita Nossa senhora Alguém chegando aqui Por trás de mim velho É Comprar Valor Oxi Ué Comprar valor zero Ué Aquela eu não entendi Tem como comprar Mas aqui não deu pra comprar ainda Tem que botar valor Eu entrei na casa de alguém Ué Não entendi nada mano Que casa é essa aqui Que eu acabei de entrar velho Minha mãe Tá chovendo aqui dentro velho Ué Eu consegui comprar essa casa Agora me deu Me deu loucura agora mano Eu consegui comprar essa casa Não velho Eu acho que Essa casa não é minha não velho Eu acho que eu tô pedindo permissão A alguém pra pegar essa casa aqui Fih Porque eu não acho que eu comprei isso aqui não Vamos fazer um teste na outra casa ali Eu comprei por zero reais? Não Não Tá dando pra entrar em todas as casas Alguma coisa tá errada aí mano Ou os caras que é dono dessa casa Tá aí Tá ligado E viu a notificação e aceitou Ou algo sai errado Fih Eu não comprei aquela casa não É de alguém já isso aqui Ou a gente só tá entrando Pra vistoriar a casa Eu acho que todo mundo já comprou Essas porras Condomíniozinho diferenciado Eu não tinha visto isso aqui não Acho que foi eles que fizeram isso aqui mesmo Vamos continuar aqui O que que tem pra cá Aqui já é a água né velho Aqui já é o rio Já tomando aqui Olha mano Essa favelinha aqui Tá maneirinha hein velho Pequenininha mas É tipo um condomínio fechado de favela velho Gostei Gostei Qualquer coisa a gente compra uma casinha por aqui Deve ter mais por aí Tá ligado Espalhado na cidade Essas paradinhas aqui Eu só tenho que ver depois Por que que tá zero reais A valor da casa ali mano Depois Talvez no próximo vídeo A gente já saiba por que Ah o vídeo de hoje Vai ser mais eu falando tá guys Porque eu tô mostrando Eu quero conhecer também Tá ligado Tipo Eu não sei nada ainda do servidor Então eu tô andando por aqui Junto com vocês A gente vai descobrindo aí É a série né mano É a série Eu vou mostrando tudo Caso você não goste Volta quando Tiver ação Alguma coisa Mas eu tenho que mostrar tudo aqui Eu tenho que ver como é que é as paradas Pra poder ir fazendo depois né Pra não ficar perdido A gente tá chegando agora No negócio de contrabandista É eu tô gostando que tem NPC Tem NPC Tá dando uma vida a mais né Mesmo que seja pouco O pouco já é muito O muito não é nada Tá ligado Então Essa é a frase Chegando aqui no local Vamos ver aqui ó Esse aqui é contrabandista O que que tem aqui no contrabandista Pressione E para entregar munições Rapaz Aqui Contrabandista O que que eu ia ter que fazer Achei eu ia ter que pegar munição Rapaz Eu sei lá mano Eu tô entendendo muito ainda não Mas Aqui é pra entregar munição Eu tava falando ali Entendi 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 porra nenhuma Mas a gente vai entendendo Tá ligado Um pouquinho em pouquinho Deixa eu ver o que que ele fala Aqui de contrabandista Opa Tem uma marcação amarela Pra mim guys Tem uma marcação amarela Pra mim Eu acho que eu peguei Um trampo ali Que já me deu Uma marcação amarela Vamos nela Deixa eu ver se tá perto Tá perto né Tá perto Tá perto Eu acho que eu vou lá Pegar munição Tá ligado E vou começar a entregar Agora mano Hum Será que é isso Vamos ver Vamos ver mano Eu acho que eu já entrei Nunca errado aqui Vai sem querer Mas vai Isso aqui vai ter uma saída Ih já tem um Ah Então vamos ficar nessa aqui mesmo Esse vídeo aqui Vai fazendo isso aqui mesmo Tem que testar uma coisa Vai ser esse É alguma coisa de munição Uma parada errada Tá fazendo aqui Pra fazer isso aqui Então Se dá pra fazer de bicicleta Tá safe Vambora Que hora é agora Agora é Ih Eu acho que abre o banco É 8 ou é 7 horas Que abre o banco Vamos lá nesse ponto amarelo Depois a gente vai direto no banco Ah Ele mandou vim Que ir na ammunition Mano O que será que tem na ammunition Mano O que eu vou ter que fazer aqui Vamos dar uma conferida Vamos dar uma conferida Tem que ir Tá ligado Na surdina Tem alguma coisa Pra eu fazer aqui Na ammunition Você precisa de 35 balas Você precisa de 35 balas de emitar 21 35 balas de emitar 21 O que é isso aqui Pegar 5 garrafas vazias Tá me dando louco Mas sou lixeiro não Ah Eu tenho que Olha só a missão É Você precisa de 35 balas de emitar 21 Provavelmente Mano Pra fazer isso aqui Não acho que a gente não vai comprar E entregar ali Né mano Eu acho que a gente tem que pegar em algum lugar Craftar ela Só que agora eu não sei onde que é Mano Que faz essas paradas Tio Minha mãe do céu Chegou no estilo Chegou no estilo O cara chegou no estilo ali Fica apotando tudo É eu acho que a gente vai ter que pegar em algum lugar Deixa eu deixar minha bike aqui Aí ó Vamos ver quanto dinheiro 9 mil 9 mil irmão 9 mil O que a gente vai fazer com 9 mil É tiozão Sem money Vamos dar conferir na loja de carros ali Qual é o mais barato Que tal Ou se a gente fica andando de bike pra lá e pra cá A gente tá com 9 mil Aquela motinha ali Acho que é baratinha Pro cara tá usando já Aê Parou a chuva Aleluia O que que tem ali dentro mano Ali é Ah Calma aí velho Aqui dentro eu tenho que Falar com alguém ali Será Opa Tudo bom Fala irmão Eu gostaria de comprar um carro aí Eu quero ver o valor aí O mais baratinho que tem aí Qual que é O mais barato é o Cadillac 1.992 Sai no 12 mil Ih rapaz Deixa eu chegar Depois eu volto aí A gente tem uma motinha também Aquela dali Quanto que tá aquela ali Essa daí tá 5 mil 5 mil Rapaz Aham Ainda dá uma voltinha aqui dentro Pra você ver como que ela é Não foi o seguinte Vou juntar a grana aí Depois eu dou uma passada Beleza Qualquer coisa é só chamar aí no Twitter Vambora guys Vambora Nossa Estão andando meio diferentasso Parece que eu tô Tô cagado Bom Essa central aqui não existe Essa daqui não existe Eu tô aqui no local E não tem nada Mano Essa parada de munição Será que a gente tem que pegar munição Em algum lugar A gente tem que ganhar dinheiro De algum jeito aqui Mano Esse vídeo aqui todo A gente não conseguiu Decidir Beleza Beleza É mano Sai da rua Tem rua caralho Isso aqui tem roda Oxi Sai da rua Essa ideia O cara tá achando Que colocou um pouco de bike Não pode ficar na rua Olha o outro Na contramão Tá tudo certinho Tem motorista ali Pilotando A parada Seifezinho De bikezinha Vamos descer aqui De Buena Que é nesse lugar aqui Mano A parada Tá marcando aqui Pra mim Agora onde Eu não sei É aqui dentro Aqui 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 A marcação Vamos ver O que tem Nessa aqui Agora Essa aqui É a última Tem que parar de droga Pressione É para iniciar A entrega Então primeiro Eu tenho que pegar Processar Aí depois A entrega Então essa central Aqui É tudo Quando tiver tudo Terminado É igual O negócio das balas Eu tenho que dar Algum jeito Pra pegar Aquelas balas E essa aqui É só para entregar Tá ligado Eu venho aqui Entregar Então Já sumiu do mapa Deixa eu ver Ela já está querendo Que eu faça a entrega Aqui A entrega de droga Só que eu não tenho Nenhuma ainda Então eu tenho que descobrir Onde pega E onde processa Mano Campo de reflorestamento Aqui eles não vão falar Onde está o campo Das paradas Deixa eu ver Nada 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 A gente vai ter que descobrir No RP Cara Esse aqui Vai demorar Um pouco Pra achar Alguém Que já descobriu Isso aqui O cara vai querer Ainda Propag Pela informação Vamos subir Isso aqui Vamos subir Vamos subir Eita porra É Vou ter que pegar Informação Com alguém Na cidade Ali Vou dar uma Passada Na Prefeitura Naquele centro Ali Sempre fica Com os caras Parado E perguntar Pedir informação Tá ligado Ver se alguém Tem Porque Se alguém tiver Informação Já das paradas Erradas Que as paradas Certinhas Eu não Não sei se eu vou Fazer mesmo Não Então não Teciso Passou um carro Verde ali Aquilo ali Provavelmente é Exército E aí Isso aqui é boa Tranquilo? E aí Guerreiro E aí Dá um papo Aí Tá ligado Que tu tem Cara aí Do cara Que tá fazendo As paradas Erradas Cara E agora Quem faz Coisa errada Tem cara É Mas de longe Dá pra saber Dá Roupinha aí Da Adidas Tá ligado Isso aí Só quem tem É patrão Como é que você Tá pegando as paradas E dá o papel Parada 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 errada Você tá ligado Que eu tô falando Tô ligado Nisso aí Né Tá ligado Mano Valeu Valeu Tá ligado Olha só E aquele cara ali E aquele cara ali Não vou me ficar Perguntando a todo mundo Não Porque senão Vocês já sabem Como é que é Cai na boca Da polícia Já era pra mim Cabelinho vermelho Ali Cabelinho vermelho Ali tá doido Pra fazer Também as paradas Olha lá Os caras já tem Carro Os caralho é quatro Mano Olha isso Mano Olha esses caras Tio E aí Conseguiu essa caranga E com E aí Mano Tranquilo Manito Tranquilo E aí Mano Tá carangando Aí Sim Era Era do novo Veículo Dela Colômbia Eita E aí Mano Dá o papo Aí Não sabe onde Que tá As paradas Aí não Tá pegando Não Mas Acabasse de chegar Na cidade Manito Eu sei Um pouco Perdido A casa Ainda Eu não conheço Muita coisa Da cá A cidade Aqui é meio louca E chove Muito Tá ligado Mas tá de boa Sim Mano Acabasse de chegar Pode crer Esse mano Aí Tá ligado Ele sabe Das paradas Mas não quer Passar o papo Não Mas tá de boa E você vai Abracar Ah sim Tranquilo Pera que é uma grande Tá foda Sim Sim Bela BMX Manito Sim É a única coisa Que dá pra comprar Né mano Ah Descomplicado Mano Eu vou tentar Dar uma olhada Aí mano Quero achar As paradas Mas tá Tranquilo Eu vou E seguir Acabando Tá bom Dá barco Para os deles Aí Falou É Licensei Mano Cara ali Mano Cara ali Ele sabe Onde está As paradas Mas não quer Falar O cara Já está Com um Carrão Mano O cara Tá aí O cara Tá aí Chegando Aqui de boa No estilo Estilo São Silvestre Opa Aí irmão Opa Nego Tá de pé Ainda Aquela moto Que você falou Que era Quatro mil Reais Não Eu não tinha Cidido Uma moto Aqui Tanto que Cheguei Aqui Agora É Tinha Outro Cara Aí Ah Ele falou Que tinha Uma moto De quatro Mil Reais Aí Mano Tinha Uma moto De cinco Mil Que é A Vespa Ah Ele falou Para mim Que era Quatro Já aumentou Mil Não Ele pode Estar Querendo Fazer Um desconto Mas Eu já Não sei Ah Sim Pode Quer Então Cadê Ela Deixa eu Dar uma Olhada Nela Vai Que a gente Olha No catálogo Ali Que a gente Não Tem Ela Não Pode Pode Crer Ah Se for Comprar Você tem Outro Lugar Pegar Ela Não A gente Vai Você vai Comprar Ela A gente Quer Pedir Para Seguinha Seguinha Já Entrega Diretamente Lá Nessa Garagem Ah Sim Pode Crer Mas Já Dei uma Olhada Nela Então Vou Fazer Isso Aí mesmo Cinco Você Falou É Cinco Mil Tem Como dar Baixada Não Pô Não Não Tem Como Não Pô O cara Vender Por Quatro Eu Já Não Sei Quem É Você Tá Com Dinheiro Nas Mãos Não Não Tô Não Precisa Sacar Ele Lá Puts Não Tem Comprar Transferência Não Pelo Que Eu Sei Não Pode Ter Um Caixa Aqui Dentro Não Não É Tem Que Ser No Banco Da Praça Tinha Um Caixa Ali Do Lá Mas Ativaram Pô Calma Então Já Valter Tá De Sacanagem Mano Os Caras Porra Nossa Antes Que Vai Fechar 17 3 Já 17 3 Vai 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 Ih Rapaz Tem Uns Caras De Mota Ali Mano É Polícia É Polícia Aqueles Caras Ali Veio Polícia Polícia Tem Uns Caras Circulando Ali A Loja Da Concessionária Ele Tá Querendo Roubar Os Outro Tá Querendo Muito Obrigado Vale 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 Descansar Oi Tá Metendo Aquele Miguel Logo Pra Começar Bem Deixa Ele Ficar Circulando Ali Eu Quero Que Ele Se Afasta Irmão Tá Metendo Aquele Miguel Vão Pegar Aqui A Nossa Motinha Aí O Cara Quer Me Vender Isso Aqui Opa Opa Sacou Dinheiro Saquei Ô Irmão Você Falou Que Para Minha Que A Mota Ia 4.000 Vai Não A Mota 5.000 5.000 5.000 Ah Você Que Era 4.000 De Boa De Boa O Cara Falou 5.000 Só Pra Tav Metendo A Tru Né Pô Ganhou Uma Graninha Em cima De Ele Acho Melhor Ser Lá No Hospital Tá Mancando Aí Não Não Tô Meio Apressado Só Tá Certo Vem Bora Bora Pode Colocar O Dinheiro Aqui Na Exatamente Tem Embaixo Na Direita Tá Certo Já Fiz Aqui A Encomenda Vai Tá A Segunda Vai Estar Entregando Na Sua Garagem Tranquilo Obrigado Qualquer Coisa Se não Chegar Volta Certo Pode Voltar Aqui Que A gente Vai Ver Valeu É Nóis Bora Lá Diz O Cara Que Já Tá Lá Olha Essa Chuva Que Não Para E A Polícia Lá Enquadrou O Cara Lá Eu Falei Que Tinha Um Cara Circulando Querendo Roubar Olha Já Parou Um Cara Ali Já Eles Vão Querer Vim Achando Que Aquele Carro Nossa Senhora É Muito Troll Na Deu Minha Volta Ali Ó Cara Eu Sou Muito Troll Quando É Para Trollar Você Troll Mate Caramba Mas Esses NPC Tô Meio Doido Vambora Lá Diz O Cara Que Já Tá Lá Minha Motinha Vamos Ver Se Minha Motinha Já Tá Aqui De Buenas Tem Nada Aqui Não Tem Nada Aqui Não Será Que Tem Outra Garage Diferente Dessa Aqui Eu Acho Que Não É Guardando Aquela Bike Ela Volta Ó Tem Nada Aqui Não Mano Vou Ficar Puto Hein Véi Guardar Não Tem Nada Aqui Tio Cadê Minha Moto Passei 5.000 A toa Não Mano Mas Vai Ficar Doido Para Eles Lá Tio Ah Já Tomei Calote Mano Que 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 É Isso Cinco Pau Mano Bagulha Ficar Assim Não Guys Eu Vou Ficar Com Víde Por Pior Que Não Pode Crer Minha Moto Chegou Ainda Deve Atrasada Entrega Então Pode Crer Se Atrasar Mais Eu Vou Aumentar O Ou O É Ou Al ε Show Hoje Se Se